Pronto! Aê, professor, nota 10! Pode começar, professor! Então, turma, é... Então, sábado tudo ok, viu? Vocês peguem e já observem as coisas aí, porque sábado a gente vai fazer as atividades. Opa! Espera só um instante, deixa eu botar aqui. Caio não entrou ainda. Segunda aula e Caio não entrou. Manda aí recadinho aí pra ele. Caio, cadê você? Tá certo. Aí nós estamos na página 175. Certo? Página 175. Sobre gráficos, leitura de gráficos, que isso aqui vai cair na página 175. Vai cair na prova bimestral, viu? Esse assunto não vai cair agora no teste, não. Vai cair na prova bimestral. Aí a gente tá aqui, na página 175. Página 175, nós estamos falando sobre a questão do gráfico. E eu falei pra vocês sobre o gráfico das pizzas, o gráfico, leitura de gráfico, linguagem verbal e interverbal. E eu falei com esses gráficos da barra e mostrei no... E mostrei no... A questão do... 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 Do Word, né? Que no Word já tem esses gráficos. A gente só coloca os dados. Quando vocês forem para a universidade, esqueci de dizer. Quando vocês forem para a universidade e vocês forem fazer a monografia de vocês, aí vocês vão ter que fazer esses gráficos, viu? Aí vocês aprendam já de até mão. Quando você estiver naquele momento lá na universidade, você vai lembrar de Marconi. Eita, Marconi me ensinou isso lá longe, faz muitos anos. Aí vocês vão lembrar disso aqui, viu? Olha, observe que o gráfico apresenta dois eixos. Um horizontal e um vertical. Apresenta o símbolo porcento à esquerda, que significa porcento. Aí, responda. O que indica a linha horizontal? Indica as regiões do Brasil. O que indica a linha vertical? A porcentagem dos dados analisados. A porcentagem de recursos hídricos, de superfície e de população. Certo? Então, essa é a resposta aí. De acordo com a legenda, a que se refere a cor azul? Azul, menino, mais fácil. Eu não vou botar essa pergunta na prova, não, viu? Nem pense que eu vou botar essa pergunta na prova, que eu não vou botar, não. O que significa a cor azul da legenda? A gente já sabe, que é recursos hídricos. E a cor marrom, superfície. E a cor vermelha, população. Certo? Eu não vou fazer essas perguntas, não, porque essas perguntas são muito boas. Aí, vamos lá. Usando as informações do gráfico, copie o quadro, completando. Região com mais ou maior recursos hídricos é norte, superfície, norte, população, sudeste. Região com menos ou menor recursos hídricos, como a gente analisou, nordeste. Superfície, superfície é sul e população com menor população. A população aqui é a norte, é não, é a centro-oeste. É a centro-oeste. Então, essa é a resposta aí. Observe o gráfico, certo? Observe o gráfico e responda no caderno. Aí, o gráfico, esse gráfico aqui ainda, responda no caderno. Deixa eu colocar aqui a data, senão eu vou esquecer. 16 de um nove. 16 de um nove. Mostra aí. Observe o gráfico, certo? Observe o gráfico. E responda. Que região, que regiões apresentam a situação mais preocupante? É claro que é a sudeste. A sudeste tem muita gente e pouca água, certo? Isto é, conta com poucos recursos hídricos em relação à quantidade da população. A situação dos recursos hídricos na região em que você mora é preocupante? Claro, porque tem pouca água aqui. Sempre teve, né? Sempre teve pouca água. Todo mundo sabe que a água aqui na região nordeste, ela é justamente pouca. Desde que o Brasil se entende por Brasil, não. Desde que o Brasil se formou, né? Desde a época dos índios que dominavam a terra aqui, eles sabiam que a situação era difícil em vários lugares e por isso que eles ficavam mais no litoral. Então, olha, a gente sabe muito bem aqui que a região que é mais preocupante é a região nordeste, região nordeste da nossa, que tem pouca água. Aí, o que é que aconteceu? Para melhorar a situação, né? Amenizar. Melhorar um pouco, amenizar, né? Aí foi feita a transposição do Rio São Francisco, que Dom Pedro II idealizou e Lula, ele colocou efetivo, né? E aí nós tinha, não sei se vocês lembram, mas Campina Grande, ela, a gente vai, já tá entrando... Eu sou. Oi. 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 Fala, Ivone. Eu vou ter que sair aqui rapidinho, tá? Porque eu vou fazer um pouco. Tchau. Tchau. Aí, Campina Grande, ela... Campina Grande, ela pegou... Passou por racionamento de água, faz uns três anos. Aí, faz uns três... Vai fazer uns quatro anos já. Três anos. Aí, o que é que aconteceu? Aí, inaugurou... Inaugurou a transposição do Rio São Francisco, o eixo que, passando por Monteiro, né? Ia chegar... Bombeava água, chegava água até Campina Grande. Foi o que aconteceu, né? Aconteceu de que chegou água em Campina Grande, o povo ficou muito feliz. E, até hoje, o açude está cheio. Aí, o açude transborda, já vai para outras cidades. Então, assim, é uma cadeia que aconteceu com a transposição do Rio São Francisco. E, lá em Cajazeiras, tem um eixo que estava para ser concluído e foi paralisado. Eu conheço. Eu já fui lá. Eu fui lá em Cajazeiras. Aí, visitei. E, ficou paralisado. Então, aquela parte ali do sertão, que a seca é mais braba, certo? Aí, está sem água ali, certo? Ainda não tem nem previsão para inaugurar esse negócio lá, certo? Porque a gente sabe muito bem que quem dá valor mesmo é a pessoa que sente falta, né? Se a gente passar aqui dois dias sem água, minha filha, a João Pessoa, ela se acaba todo dia. Então, os prédios, os condomínios, as casas, tudo isso a gente fica na maior agonia, né? A gente, aí, tem que comprar caminhão-pipa, não sei o quê, comprar água mineral. Mas, a questão que a gente também já teve, foi uns 10 anos, 10, 12 anos, que a gente já teve racionamento de água. Aí, com as chuvas, né? As chuvas acontecendo, os reservatórios, todo ano, eles se enchem. E, às vezes, até transbordam. Nós temos dois reservatórios aqui em João Pessoa. Temos o de Marés, que é ali, perto do bairro das Indústrias. Quando não tem o corpo de bombeiros ali da BR, pronto, o açude de Marés é ali atrás. E temos o de Gramama e Mamuaba, que é lá, perto de Gramama, que é onde bombeia água para o restante da cidade. Então, uma parte da cidade é Mangabeira, é Gramama, e Cristo, Rangel, Jaguaribe, Centro, o das Armas, essa parte aqui é Marés, certo? Então, tem essa questão da água, que é bombeada desses dois reservatórios e que, a cada vez mais, está mais complicado, porque a água está diminuindo, a população está aumentando, João Pessoa está em torno de um milhão de habitantes, já é uma metrópole, aí nós temos as cidades vizinhas, como São Paulo, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Combe, que justamente é a que faz, que também demanda muita água. Então, nós temos essa situação aí, certo? Aí, vamos aqui, continuando. A sinal é as alternativas que indicam as afirmações verdadeiras sobre o gráfico em estudo. A região norte tem a maior quantidade de recursos hídricos do Brasil, está certo. Aí, a gente sabe, a região norte tem maiores recursos hídricos. Na região sul, há equilíbrio entre os recursos hídricos e a superfície, está certo. Entre a superfície e recursos hídricos tem, mas a população é muito, né? A população é o dobro. Aí, a população da região centro-oeste vive uma situação preocupante com relação aos recursos hídricos centro-oeste. Não, ela não está preocupante, porque tem 16% de água lá e muita água. E a população é pouquinha. A população da região norte é maior do que a população da região centro-oeste. É, não. Deixa eu ver. A população da região norte é maior, porque ela é 7, e a população da centro-oeste é 6. Então, a leitura D também está correta. E a região com a menor superfície é a região nordeste. Não, superfície não. A região nordeste tem 18. Quem tem a menor superfície é a região sul, certo? A região sul. Então, essa é assim que a gente faz a leitura de gráficos, viu? Aí, vamos passar para a próxima página, página 176, que é o que a gente vai continuar a leitura. Aí, o outro gráfico, o chamado infográfico. O infográfico, eles são textos informativos que combinam texto verbal e não verbal. Fotos, desenhos, ilustrações e outros recursos para apresentar informações de modo mais dinâmico. e mais dinâmico. Para a pessoa ver a questão de ser mais dinâmico, né? Então, o infográfico, ele traz muita informação. A informação é relacionada ao tema, né? Com as informações numa linguagem não verbal, certo? Então, o aquífero Guarani em números. A área do aquífero Guarani é de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. O volume de água explorável é 40 quilômetros, ou 40 trilhões de litros. A área corresponde a quase cinco vezes o estado de São Paulo, certo? E o volume, ele é uma superfície para abastecer, é 2,5 vezes a população brasileira durante um ano. Cerca de 445 milhões de pessoas. A quem pertence? O aquífero Guarani é 70% brasileiro, é 19% argentino, é 6% uruguaio e 5% paraguaio, certo? Aí, número 1. A quem se refere o nome Guarani no texto? Guarani aí não é a tribo indígena, mas está se falando sobre o aquífero Guarani. Aí, a resposta é o aquífero Guarani. Quais são os blocos de informações apresentadas no gráfico? Os blocos que nós temos aí, ele vai falar do volume, da área e do pertencimento do aquífero, certo? Então, são três blocos de informações sobre essa questão. Existem três blocos aqui. O primeiro bloco está aqui com a seta, o segundo bloco está aqui com a outra seta e o terceiro bloco está aqui embaixo com essas cores todas. Aí, nós temos aqui a informação. Para dar ideia da área do Guarani, foi feita uma comparação. Afirma-se que ele corresponde a quase cinco vezes a área do estado de São Paulo. A palavra quase indica uma aproximação e não é um número exato. Qual seria a área aproximada do estado de São Paulo, segundo os dados apresentados? Aí, segundo os dados apresentados, você vai ter que dividir 120 por 5. 12 por 5 dá quanto? Dá 2. 2,5, né? Deixa eu ver. É. 12 por 5 dá 2. É 2,5. Não é isso, Gabi, tu que é boa em matemática? É, Micael que é boa em matemática. Micael, e aí? Eu quero professor. Você é boa em matemática também? Professor, eu tento, viu? Mas não é meu talento, não. Micaelzinho, tu é bom de matemática, né? Diga. Quanto é 12 dividido por 5? É 2,5. 2,5. Pronto. Então, é 2,5. Então, a área, ali, ó, a área de 2,5, certo? Menino. Hã? Talentoso ele, viu? É, ele é. É um talento grande. E aí, eu sou péssimo em matemática, viu? Eu não tenho esse talento, não, pra matemática, não. Aí, olha, então, olha, é justamente aproximadamente 2,5, né? Mas se a gente for dividir em quilômetros, né? 2 milhões e 400 mil quilômetros quadrados, certo? É 500 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, né? Aí, a gente sabe muito bem que é assim que a gente vê o número que ele tá pedindo aí. De acordo com as informações sobre o volume da água, por que teria sido escolhida a população brasileira para a comparação? Tá, porque a população brasileira é muito grande em relação aos outros países aqui do continente sul-americano. Ela é a maior população que tem, por que é o maior país que tem também, né? As perguntas vêm à vista. Aí, certo? De acordo com as informações sobre o volume da água, por que teria sido escolhida a população brasileira para a comparação? Por que é a maior população? Complete a informação a seguir, assinalando a alternativa que apresenta a informação adequada. De acordo com a parte do infográfico sobre a poção do Guarani que pertence aos países, é possível afirmar que o Brasil tem o dobro da poção do Paraguai, o equivalente a 14 vezes a poção do Paraguai, ou 3 vezes mais do que a poção argentina, ou a poção equivalente à soma das poções da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Se eu somar 19 mais 6, quanto é que dá? Aliás, 19 mais 11 dá 30, né? 30? É 30, Micaelzinho? É. Pronto. 30. Aí, ó. 30. Então, o Brasil tem 70%. 30 corresponde a 3%. Aí, ele pergunta. O dobro da poção do Paraguai, o Paraguai tem quanto? Tem 5. O Brasil tem o dobro da poção do Paraguai. Tem muito mais. Então, essa não é a resposta correta. Equivale a 14 vezes a poção do Paraguai. Então, vamos ver. O Paraguai tem 5. 5 vezes 10 dá 50, né? 5 vezes 10 dá 50. 5 vezes 11 dá 55. 5 vezes 12 dá 60. 5 vezes 13 dá 65. 65. É 14. Então, tá certo. Então, essa letra B aí é a resposta correta que o Brasil tem o equivalente a 14 vezes o número do Paraguai. Certo? Então, essa é a resposta. Nem vou tentar as outras porque questão de matemática ainda dá pra mim. Viu? Qual é o dado mais interessante apresentado no infográfico? É a questão do volume da água e a questão de quem pertence, né? De quem vai ser mais beneficiado, né? Porque o aquífero guarani, ele tá lá. A gente tem que saber que tem que preservar. Preservar. Certo? João tá aí, tá? Eu não tô vendo o João, não. Opa, professor. Eu tô aqui sim, rapaz. Certo. Tá quietinho. Pô, rapaz. Vou deixar. Vamos aqui, ó. Aí a gente vai... Então, a gente já tá conversando sobre a água, sobre a escassez da água. Nós vimos que o Gabriel descreveu a questão de crise da água, que já tá muito preocupante, né? Ela já viu os dados. E a água doce disponível é limitada. E o que fazer? A água é um bem precioso para a sobrevivência dos seres humanos. Por isso, é preciso refletir sobre o modo como consumimos a água e o que podemos fazer para preservar. Certo? Aí, aqui, a gente é uma prática de oralidade, só a gente não vai fazer, né? Aí a gente vai para a exposição oral, recursos hídricos, consumo e energia. Nesta sessão, você vai refletir sobre os recursos hídricos do planeta. Professor? Oi. Oi? Essas coisas que o senhor tá falando, precisa copiar ou só prestar atenção? Não, só prestar atenção, viu? Porque a gente vai ter aula de redação sobre isso, a escassez da água e vai ter sobre os agrotóxicos. Então, nós temos, quando a gente botar a aula sobre isso, que é semana que vem, aí vocês já têm essas informações todinhas aí, viu? Ah, tá. Eu vou pegar depois com a Rebeca, porque lá em casa eu tava sem caderno, né? Pra eu fazer agora e ficar tudo... Não, mas a redação não é agora, não. A redação é semana que vem. Preste atenção. Não, eu tô dizendo as atividadesinhas que o senhor tá fazendo aí na aula. A, B, essas coisinhas. Aí, olha, aí refletir sobre os recursos hídricos do planeta para, então, fazer uma exposição sobre o consumo de água, certo? Aí, aqui, ó, tem esse cartaz, esse infográfico. Como eu disse pra vocês, o infográfico, ele é um tipo de texto que ele vai usar a linguagem não verbal. Certo? Pra, justamente, fazer com que você obtenha o maior número de informação possível. E de uma forma bem, assim, agradável pra olhar, sabe? Quem gosta da questão visual, né? Então, nós temos essa... É, nós temos... Quem foi que caiu aí, hein? Quem foi que saiu? Aí, nós temos aí... Quanto se gasta de água por dia? Ah, tá certo. 50 litros de água por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas consumimos mais. 1,1 bilhão. Aí, tá aí no livro. 1,1 bilhão, que eu não consigo ler essa letrinha, certo? Aí, eu fazendo a economia. A pessoa, ela tem que dar pouca descarga, né? Que a descarga dá 18 litros. Tem gente que vai... Tem gente que vai pro banheiro, né? Aí, vai escovar o chuveiro. O chuveiro é 24 litros. 26, 24 litros. Deixa eu olhar. 36. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu aumentar. É 24 litros. É o chuveiro, né? Tem gente que passa uma hora no chuveiro. Joãozinho, pelo amor de Deus. Joãozinho, ele passa mais de duas horas no banheiro tomando banho. Aí, gasta água demais, né, Joãozinho? Apaga o professor. O banho não demorava. Professor, eu fui botar o... Professor, eu fui botar o cronômetro para ver quanto é que eu demorava, né? Fui botar o cronômetro para ver quanto é que eu demorava no banho. Era 21 minutos, professor, deu. É isso, né? É, muito serviço. Aí, Josinho... Eu passo um minuto no banheiro, tomar no banho. 10 minutos? No vídeo, eu não passo nem dois. Aí, tem gente que... As meninas que têm o cabelo grande também, né? Ela passa mais tempo também no banheiro. E vão passar? Tem gente que vai... A gente sabe muito bem que a descarga, ela tem quase 20 litros de água ali. Aí, a pessoa pega, tem que ter cuidado para não estar o tempo todinho. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem essa informação, mas a quantidade de água que a gente paga é a quantidade de esgoto. Então, se eu consumir 20 litros de água, a cajepa vai entender que eu tenho 20 litros de água para voltar para o esgoto. E como a volta para o esgoto vai demandar dinheiro e tal para fazer a limpeza da água, aí ela pega e vai cobrar dobrado. Você paga a sua água dobrada por causa do serviço de esgoto, entendeu? Então, isso é importante. Aí, olha, tem gente que vai lavar as mãos, demora muito. Tem gente que escova os dentes também, demorando muito. Deixa a torneira aberta, certo? Tem gente que toma pouca água, tem que tomar dois litros de água por dia, certo? Aí, você, a pessoa que não tomar muita água vai ter problema de rins no futuro, certo? E aí, a pessoa tem que tomar água, tem que... Se não tem o hábito de estar tomando dois litros, começa com três copinhos de água, de 150 ml, aí no outro dia vai três, aí depois de dois dias vai quatro, aí depois de seis dias vai oito, aí assim você vai tendo o hábito de... Ah, professor, ontem eu preparei quatro garrafas pet de 500 ml e fiquei tomando. Pois é, aí tem que fazer assim. Aí tem que tomar água mesmo sem querer, porque evita o problema de rins, viu? Pega o rins. Assim a pessoa fica saudável tomando água. É, aí pega no rins, essas coisas também. Então, aqui tem esse infográfico que traz essas informações. Ou seja, pra nós, nos mantermos assim, bem-estar, é necessário quase 50 litros de água diária, certo? E fora que as pessoas ainda, elas desperdiçam água lavando o carro com a mangueira, lavando calçada, certo? E sabem que a água é uma situação bem complicada. Aí, olha, nós temos texto verbal sobre o consumo da água no dia a dia. Atividades e consumo de água. Escovar os dentes, a torneira aberta continuamente, 18 litros de água. Abrendo e fechando a torneira, 2 litros. Não, voltou. Aí, lava a louça. A torneira aberta continuamente é 240 litros de água. Abrendo e fechando a torneira, é 70 litros de água. Tomar banho, 20 minutos, é 120 litros de água. Banho de 5 minutos, 30 litros de água. A descarga, gasto de 7 a 10 litros de água. Torneira mal fechada, apenas gotejando, 46 litros de água por dia. Fluindo em forma de filete, 180 a 750 litros por dia. Gasto de, gasto de, gasto de, gasto de, gasto de, eita, eu me perdi. Gasto de seca, 10 litros. Torneira mal fechada, tal. Aí, lavar calçada com mangueira, gasto de 120 litros. Então, olha como é sério. É sério, viu? Muito sério essa questão da água. Então, aí tem... Deveria ser feito isso com a cola, né? Aí, a gente vai ver aqui esse outro texto, para quase finalizar a aula. Aí, a gente tem isso aqui. Outras linguagens. Ilustração no texto de divulgação científica. Os textos de divulgação científica também podem apresentar ilustrações, mas elas devem ser muito precisas e respeitar proporções e medidas das informações que estão sendo transmitidas visualmente. As ilustrações também devem buscar o rigor científico, exibindo dados ou explicando conceitos com clareza e objetividade. Observe algumas informações sobre o aquífero Guarani e veja a localização do nível freático e a do aquífero confinado. Então, olha, nós temos aqui o nível de água perene, como os rios, certo? Aí, eles vão para baixo da terra. Aí, aqui é chamado de aquífero livre, certo? Os outros dois é a camada impermeável e lá embaixo são os aquíferos confinados. Aí, aqui tem o nível freático, viu? Ou lençol freático, que a gente fala também. Então, é importante a gente saber, né? Se aí, nessa ilustração, nós temos aqui as plantas, né? As árvores, certo? As gramas, tudo isso faz parte do contexto, do ecossistema, para que se tenha uma boa... É assim, um bom desenrolar do uso racional da água. Porque, olha, se a gente desmata, como eu falei para vocês, aí o que é que acontece? Acontece de a evaporação da água acontece, aí ela chove aqui, depois não chove aqui, chove em outro canto. Aí, esse nível dessa água vai baixando, vai baixando e vai baixando. Isso aí já é comprovado cientificamente, essa questão de baixar esse nível, certo? Aí, aqui nós temos, ó... Compara a imagem acima, que apresenta o nível freático e o aquífero confinado. Deixa eu diminuir mais aqui. Pronto. E o aquífero confinado. Com as explicações no seguinte. Lençol, o nível freático é a parte superior de um depósito subterrâneo de água. Aquiferos confinados são aquíferos isolados, entre camadas e permeáveis, que não recebem recarga das águas, das chuvas, certo? Qual é o principal diferencial na apresentação dos conceitos por meio da ilustração? Nós sabemos que o principal diferencial aí é justamente ver através do desenho, né? E como é o assunto, né? E como é o assunto. Então, nós temos aí essa questão do aquífero e a gente fica melhor visualmente quando é uma ilustração, um infográfico, certo? O texto verbal apresenta uma informação adicional que não consta na ilustração. Que informação é essa? São o aquífero livre, né? E o nível de água perene. Ele traz essa... E o aquífero confinado. Não. É impermeável. Ele traz essas três informações aí, entendeu? Então, nós temos essa questão da água, certo? Aí, essa página aí, 180, nós vamos ficar pra amanhã, tá certo? Porque, senão, eu vou adiantar muita coisa aqui e vocês vão ter aula de geografia daqui a pouco. Então, amanhã a gente vai dar continuidade a esse exercício e a gente vai, depois, usar o livrinho pequenininho pra atualizar as atividades. Viu? Deixa eu falar aqui com o professor. Quatro minutos, viu, professor Beldense? Faltam quatro minutos pra acabar. Pra eu mandar o link do oitavo. Aí, nós temos essa questão da água, viu? Alguma dúvida até agora? Essa questão da água é muito importante a gente saber, a gente saber falar, a gente saber debater. porque quando tiver, se tiver alguma prova, algum assunto relacionado a água, né? Então, tem gente aqui, né, Ivone, que passa não sei quanto tempo na água, lá, tomando banho, né? E tome água pra cima, água pra lá. Cuidado, viu? Senão a água acabar, como é que tu vai levar os cabelos, hein? A água acabando, eu quero ver se as meninas, tudo pra lavar os cabelos vai ser um problema sério, entendeu? Eu passei pra você. Oi, João. É porque eu fico em chamada com o Ivone, a gente fica jogando, aí o Ivone diz, vou tomar banho de onze horas. Aí, quando é doze horas, é, voltei. Ah, tá. Aí, lembrar, viu, que... Pode ser até tema da redação do Enem, viu? Essa questão da escassez da água. Então, nós temos, é... Nós temos essa situação, viu? Então, a gente vai aqui finalizar a aula, e a gente vai continuar finalizando esse assunto de diálogo e entrar nos assuntos seguintes que o livro traz, tá certo? Então, desejando bom dia a vocês, tem aula de geografia, viu? Aí, um segundinho, eu vou mandar o link do de geografia, viu? Certo, professor. Aí, só tem essas quatro aulas. Só tem essas quatro aulas de vocês hoje, certo? Português e geografia. Tá bom? Certo. A gente, eu vou mandar o link... Um minuto...